Ora, o que me chamou a atenção também foi esse rapaz, o Maurício de Souza, hoje como técnico, né, até é assustador como ele é limitado como técnico, ou seja... E por isso que o Flamengo, no ano de 2022, não pode errar na escolha do seu comandante, né, não pode errar, né, uma vergonha que a gente viu principalmente no segundo tempo. É só mais um reflexo da grande desorganização, da grande bagunça que foi o Flamengo, principalmente, principalmente... Palavra pra definir, né, foi decepcionante, foi melancólica a despedida do Flamengo hoje, né, absolutamente melancólica. O estádio e o que viu do time foi uma atuação bestatória, agora tá valendo. Agora a torcida tá valendo o time. Salve, salve nação, saudações. Galera, mais um pós-jogo aqui no canal, dramático, né? Que jogo ruim do Flamengo, que jogo decepcionante. Flamengo apagado em campo, sem alma, sem ritmo. Um time totalmente sem comando. Desgovernado, né, cara? Um trem desgovernado, né? Galera, é o seguinte, eu vou trazer aqui vários youtubers do Mengão. Vou deixar os links na descrição de todos eles como créditos, tá bom? Então, se inscreva lá no canal deles se vocês ainda não é inscritos lá. Todos que eu vou pôr aqui são feras. Aí, valeu? Vamos lá, galera, então. Se vocês gostam do canal, quer apoiar o canal, deixa o like aí pra apoiar o nosso canal. Muito obrigado a todos vocês, saudações. Quero dar uma dica rapidinho aqui. Coloquei no comentário fixado e também na descrição do vídeo o link do gavianews.com pra você receber as notícias pelo WhatsApp. É só se cadastrar, tá bom? É top, eu recomendo. Vamos lá, então, galera. Vamos começar aqui com o Mauro César Pereira. Olha o que ele falou dessa derrota do Flamengo. Olha, o que me chamou a atenção também foi esse rapaz, o Maurício de Souza, hoje como técnico, né? Até é assustador como ele é limitado como técnico. Ou seja, o Flamengo tem hoje um treinador interino, que é um camarada que tá lá como fixo da comissão técnica, que, olha, o que ele fez no final ali? Uma coisa dedonha, né, cara? O Santos jogou a Vera, tentando buscar aí os pontos que faltavam pra escapar do rebaixamento, embora o risco fosse muito pequeno, né? E o Flamengo, assim, não tava jogando tão mal em dado momento, quando tomou o gol, né? Teve um gol anulado, bem anulado e tudo mais, com interferência do VAR. Agora, gente, o que depois virou o time quando o Mauro César fez as alterações? Faça-me o favor, cara. Que coisa medonha. Vou até preparar aqui. Vamos ver a entrevista dele daqui a pouco? Vamos ver o que o Mauricinho vai falar, né? Porque ele falou dessa... O que ele vai falar? Ele vai falar daqui a pouco dessa partida e as escolhas dele, as alterações. É uma coisa, assim, assustadora. Eu fiquei realmente abismado, porque ele lançou vários garotos no final. Até queima os garotos, porque não é o melhor momento de você colocar esses meninos em campo, né? Longe disso, né? Lembrando, gente, recapitulando rapidamente aqui, olha. Hoje o Internacional tomou a virada do Atlético do Aniense por 2x1 em casa. Ficou complicado. No momento, a Supercoense empata com o Sport Recife. Os dois times já foram rebaixados. Supercoense está com 1x6, está 0x0. Estamos no segundo tempo. Cuiabá venceu a Fortaleza. O São Paulo ganhou do Juventude. O São Paulo está livre. O Atlético do Palmeiras foi uma mistosão. Empatou. O jogo ficou também empatado. E olha o que fez o Mauricinho. As trocas que ele fez. Ele botou o Matheus França no lugar do Everton Ribeiro. Tirou o João Gomes, colocou o Lázaro. E colocou o Thiaguinho no lugar do Vitinho. O time terminou uma tremenda bagunça, né? O próprio Matheus França, que tem 17 anos. É uma promessa da base. Tem uma multa de 100 milhões de euros. O garoto entrou para jogar um pouco à frente. Ele foi pelo lado esquerdo. Fazendo o papel do Everton Ribeiro do lado divertido. No final, estava tão bagunçado que ele vinha buscar a bola perto do Andréas, que virou o primeiro nome de meio campo. Uma bagunça total. Parecia aquelas mudanças que o Renato fazia. Botar o time no 4x4. Um horror. Um horror. Uma coisa muito melancólica. Essa partida do Flamengo e a forma como as coisas caminharam. Olha só. O Inter ficou com 48 pontos. Está em décimo segundo. Ainda está na Sul-Americana. E o Atlético de Goiás foi a 50 pontos. Superou o Internacional. As palavras do Davi Luiz. Do Davi Luiz. Ele reclamando da falta do algo mais. A gente sabe que o Flamengo precisa de comando, né, gente? O Flamengo precisa de comando. O Flamengo precisa de comando. E por isso que o Flamengo, no ano de 2022, não pode errar na escolha do seu comandante. Não pode errar. É uma vergonha que a gente viu principalmente no segundo tempo. Volto a falar. Dá para ver nitidamente erros. Isso aí é retrato do péssimo planejamento que fizemos para 2021, né? Sim. Mas dá para ter algumas noções, né, cara? Por exemplo, eu gosto muito do Matheusinho. Acho um jogador muito promissor. Mas ele ainda não está preparado para ser o titular da posição, na minha modesta opinião, tá? Ele ainda requer uma melhora na parte defensiva. O Matheusinho ainda falha muito na parte defensiva. O Flamengo precisa de um primeiro volante para ontem, tá? O Flamengo mostra claramente. Então, hoje, então, foi pior ainda, né? Hoje foi pior ainda. Você vê o João Gomes com o Andrés Pereira, né? A facilidade que o time do Santos tinha para quebrar as linhas do Flamengo era imensa. No primeiro tempo mesmo, eu vou recordar a vocês um lance, né? Que três jogadores do Santos erraram dentro da nossa grande área. Grande para pequena área, né? E ali já mostrava a facilidade que o time do Santos estava encontrando na hora da quebrada das linhas, né? Vontade aos jogadores, mas, enfim. É só mais um reflexo da grande desorganização, da grande bagunça que foi o Flamengo. Principalmente, principalmente, depois da chegada do Renato Gaúcho. Então, assim, que sirva para a diretoria realmente aprender com os erros que foram muito grandes. Foram muito grandes os erros da diretoria do Flamengo. E, obviamente, né? Ruim, ruim para a torcida que foi lá ainda assim apoiar o time. Ainda assim, é... Prestar a sua solidariedade, o seu carinho, o seu amor. E aí, infelizmente, o Flamengo perde. Perdemos pênaltis, tivemos chance de gol, né? Mas, não tem terra arrasada, não, pessoal. Não tem terra arrasada, não. A única coisa é que a gente, enfim... Perde um amistoso, né? Mas, deixa ali muito claro muitas coisas que têm que ser mudadas, né? Flamengo hoje. Deixa eu ler vocês um pouquinho aqui. Vou pedir que vocês me digam aí se vocês foram notificados. Bem-vindos à live do Flamengo no UOL. Última live sobre os titulares do Flamengo, né? Porque os titulares do Flamengo fizeram hoje o último jogo. Se despediram do Campeonato Brasileiro. Os poucos titulares que jogaram, né? E, a partir de amanhã, todo o elenco titular e as suas principais reservas, ou seja, o elenco profissional do Flamengo, estará de férias. Quem vai jogar contra o Atlético Goianiense são os moleques. São os garotos da base. Eu acho até que é uma boa oportunidade de ver a molecada em ação, né? É um jogo dificílimo, porque o Atlético Goianiense ainda tem esperanças, né? De se classificar para libertadores. E o Flamengo vai com um bando de moleque. Mas aí também perder ou ganhar não faz a menor diferença. Então, o que vamos falar dessa despedida de hoje, então? Que eu acho que só tem uma palavra para definir, né? Foi decepcionante, foi melancólica a despedida do Flamengo hoje, né? Absolutamente melancólica. Como sempre, peço só um pouquinho de paciência aqui para ajeitar algumas coisinhas. Então, as coisas vão começar a conversar. Diz aqui o descabelado de Floripa. Mauricinho é um técnico de poucas palavras e nenhum cérebro. É fraco. É fraco o descabelado. É fraco. Não há outra definição para o Mauricinho como fraco, né? Ele botar o Rodinei na lateral esquerda hoje foi de um ridículo, mas de um ridículo assustador. Ah, mas o Ramon e o René. O Ramon, claro, liberado por um infeliz acidente que houve, né? Ele acabou matando, obviamente, sem querer, um entregador de aplicativo, né? Um ciclista que estava fazendo uma entrega. E o René, porque tomou o cartão amarelo. Agora, eu fico me perguntando o seguinte. Quem era o reserva do Ramon no time de base, no time de sub-20? Não é possível que eu não tenha um moleque no sub-20 para botar na lateral esquerda e evitar o desastre que foi colocar o Rodinei na esquerda. Antes do jogo, galera, falei sobre isso lá no meu Instagram, marxfla-react. Vai lá e veja a minha postagem lá da escalação do Flamengo. E eu comentei lá nos comentários sobre isso. Cadê o reserva do Ramon? Cadê a base do Flamengo? Tem que jogar o Rodinei improvisado? Isso é um absurdo, cara. É um time sem comando. É um clube que não tem um comando, né? É impressionante, cara. Tudo errado. Diz aqui o Fernando Werneck. Que cantou durante o jogo, que apoiou durante o jogo inteiro, inteiro. Viu mais uma vez o Flamengo, o Flamengo perdendo os gols fáceis de fazer. Senhor Gabigol perdendo pênalti. E hoje, mais uma vez, o torcedor vem para o estádio. Mais uma vez, a torcida vem para o estádio. E o que viu do time foi uma atuação vegetatória. Agora está valendo. Agora a torcida está valendo o time. O time foi ali aplaudir a torcida e a torcida está valendo. E está valendo, gente. Com razão. Com razão. Porque o Flamengo parece que... Beleza. Não sentiu a derrota para o Palmeiras, né? Libertadores. Por quê? A gente não tem mais chance no Brasileiro. A gente não tem mais chance no Brasileiro. Mas vamos aproveitar que a gente não tem mais chance no Brasileiro. E vamos ganhar esses próximos jogos. Torcedor veio para o estádio. O torcedor veio para o estádio. Tinha 41 mil pessoas aqui hoje. 41 mil torcedores aqui hoje. Para ver isso aqui que a gente viu. Para ver isso aqui que a gente viu. Ô Marcos Braz, se o Flamengo for contratar goleiro, contrata o goleiro do Santos. Ele é muito bom. Na minha opinião, um dos melhores jogadores do Santos da partida. Catou tudo que podia catar. Fica de olho nesse menino. Ele é muito bom. Agora, o torcedor do Flamengo que veio no estádio hoje não merecia. Não merecia ver o que viu. O Flamengo teve uma derrota ridícula contra o Palmeiras. E de lá para cá, a gente venceu o Ceará aqui no Maracanã de forma apertada, de forma difícil. Empatou com o esporte já rebaixado. Empatou com o esporte já rebaixado. E hoje, 41 mil torcedores rubro-negros. Para se despedir do Flamengo. Para se despedir do time. Era o último jogo do Flamengo. Era o último jogo do Flamengo. Aqui no Maracanã esse ano. E aí, o Flamengo vai lá e dá um mole desse. E perde o jogo para o Santos. Parabéns, Flazueiro. Você falou tudo o que eu falei no nosso grupo de WhatsApp. Cara, eu falei exatamente isso daí. Só que antes, eu quero dizer o seguinte. O Hugo. Se teve uma coisa boa hoje no jogo, foi ver o Hugo. Cara, o Hugo voltando ao seu alto nível. De quando ele começou pelo Flamengo muito bem. E hoje, ele fez uma partidaça, cara. Ele pegou umas bolas. Se não fosse o Hugo, o Flamengo teria perdido de dois ou três. Porque o senhor Gabigol deixou de fazer dois gols na cara do gol. E perdeu um pênalti. O senhor Gabigol hoje fez a sua pior partida com a camisa do Flamengo. Perdeu um pênalti e dois gols na cara do gol. Ele e o goleiro chutou em cima do goleiro. O Flamengo hoje jogou muito mal. Sem comando técnico. Um time totalmente... Cara, por que que os jogadores do Flamengo não conseguem finalizar gol? Por que que eles chegam ali na meia lua? Em vez de alguém chegar chutando de frente pro gol, por que que não ensaia, cara, esse tipo de jogada? Ah, não tem tempo de treinar. Pô, mas deveria ter, né? Deveria ter. Por que os outros times chutam no gol, cara? De frente pro gol e fazem o gol. O Flamengo, ninguém chuta no gol. É sempre assim, ó. A bola passando ali na frente da grande área, né? De um lado pro outro. Só cruzamento na área. E... Ninguém chuta no gol. Meu Deus, quer entrar dentro do gol com a bola. É impressionante essa frieza. Meu, o Flamengo precisa urgentemente de um técnico. Porque esse Mauricinho, o Maurício de Souza, é muito fraco como técnico. Muito fraco, cara. As substituições dele foram ridículas. Eu comentei lá no Instagram, antes do jogo, na hora que saiu a escalação, Jesus, por que que o Rodinei vai jogar na posição que não é a dele? O cara é lateral direito, vai jogar na lateral esquerda improvisado. Cadê os laterais esquerdos da base do Flamengo? Cadê as crias da base? Cadê as revelações? Cara, não dá pra entender certas atitudes, certas decisões que o comando técnico do Flamengo toma. É totalmente amador, cara. É impressionante um time que fatura um bilhão, um bilhão, fazer umas lambanças dessas. E o jogador parece que não tá nem aí com nada, cara. Perdeu pro Santos. O Santos, com todo respeito ao Santos, mas o Santos perdeu pra times que estão lá embaixo na tabela. E o Santos estava com medo de ser rebaixado, cara. Pela primeira vez na história, o Flamengo jogou com um time grande, que é o Santos. Mas o Santos estava com a calça na mão, com as calças na mão, com medo de ser rebaixado. E o Flamengo vai e cede o gol pra eles. Parabéns ao Santos. Foi merecedor. Quis mais o gol. Jogou pra vencer o jogo. E o Flamengo, ó. Jogadores do Flamengo em campo. Cara, não dá. O time é muito mal treinado, galera. Tem que fazer uma reformulação geral no Flamengo. Tem que sair 5, 6 jogadores do Flamengo. Tem que vir jogadores novos. Tem que vir um técnico novo. Um técnico top de linha. Nível, Jorge Jesus. Porque senão, cara, a gente vai passar muita raiva em 2022. E eu não quero isso pro nosso Flamengo. Pelo amor de Deus. Blazueiro, você tá certinho, cara. Brás, contrata esse garoto aí, ó. O João Paulo dos Santos. Goleiraço. Pega muita bola. Eu falei isso num grupo do WhatsApp. Só que assim, quero dar os parabéns pro Hugo Souza. Ele tá pegando melhor do que o Diego. O Diego Alves vem falhando muito. Hugo Souza deu conta de um recado. Se não fosse ele, o Flamengo teria perdido demais. É isso que eu queria dizer. Não gostei do jogo. Achei que o Flamengo não fez uma grande força na hora de fazer o gol. Na hora que tava ali pra fazer o gol. Infelizmente, o Pedro fez o gol. Mas estava um pouquinho impedido, né? Eu não confio 100% nessa linha aí que eles traçam, não. Mas, né? Deu ali na linha que tava impedido, né? Ok. Mas o Gabigol hoje decepcionou, hein, cara? Gabigol decepcionou. Mas o time inteiro jogou mal. Essa é a verdade. Eu só vou dar aqui, ó. Os parabéns pro Hugo Souza, que representou. O Hugo Souza fez muitas defesas e salvou o Flamengo de um fechame. Valeu, galera. Saudações a nós. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho